Fala pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática, e hoje eu trouxe aqui para vocês uma questãozinha que é o Nobemap, na realidade uma equação para vocês enxergarem que dependendo do seu olhar na questão, você pode sofrer um pouco mais ou um pouco menos. Veja essa equação aqui, vou até mostrar para vocês aqui já, essa equaçãozinha, e eu já adianto para vocês que as questões do Nobemap, elas costumam ser muito criativas, e outros concursos costumam, não só do Nobemap, qualquer Olimpíada, eles tentam pegar a ideia daquela questão para criar novas questões de concursos. Então, como as questões olímpicas, podemos dizer assim, são muito criativas, esses concursos, dependendo do nível do concurso, eles costumam pegar a ideia das questões olímpicas, tudo bem pessoal? Então é muito interessante, mesmo que você não consiga resolver, vá atrás das soluções, no site do Nobemap mesmo, eu vou deixar um link na descrição, para você saber onde tem as provas e as soluções, caso você não consiga resolver. Então dê uma olhadinha nas soluções, que é muito mais benéfico você errar e correr atrás das soluções, ou acertar, do que apenas não conseguir, deixa para lá. Por quê? Porque as emoções, naquela questão, mesmo acertando ou errando, essas emoções são muito benéficas ao seu aprendizado. É um conselho que eu deixo aqui, eu sempre aconselho os meus alunos a resolverem as questões da Nobemap, ou de qualquer Olimpíada de Matemática, para pegar essas ideias interessantes das questões. Por exemplo, essa questão aqui, pessoal, uma equação que você poderia resolver aqui, de uma maneira bem tranquila, se você enxerga ela de uma maneira diferente. Observe que aqui eu tenho 3 menos uma fração, tá pessoal? E essa diferença, ou seja, 3 menos essa fração tem que dar zero. Então, muita gente recorre aqui ao MMC, consegue ou tenta resolver esse denominador aqui, através do MMC, encontra aqui o MMC 1 mais x, divide por 1, multiplica por 4, e isso aqui começa a ficar trabalhoso. Só que se você tenta enxergar essa questão, do jeito que ela está aqui, 3 menos alguma coisa é zero. Quanto é que tem que ser essa coisa aqui, pessoal? 3 menos alguma coisa tem que ser igual a zero. Bom, 3 menos o próprio 3 vai ser igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a 3. Concorda comigo? Então, agora a gente vai olhar exatamente isso aqui. Como é que isso aqui pode ser 3? Bom, eu tenho 6 dividido por alguma coisa. Essa alguma coisa aqui é o 4 menos 8 por 1 mais x. Bom, isso aqui tem que ser igual a 2. Concorda comigo? Porque 6 dividido por alguma coisa tem que ser igual a 3. Então, essa coisa aqui tem que ser o próprio 2. Então, isso aqui tem que ser igual a 2. Show de bola! Agora, vamos analisar outra coisa. 4 menos alguma coisa tem que dar 2. Não é isso? 4 menos alguma coisa tem que dar 2. Beleza! Então, 4 menos alguma coisa para dar 2, essa alguma coisa tem que ser 2. Concorda comigo? 8 dividido por alguma coisa tem que dar 2. Pessoal, 8 dividido por 1 mais x tem que dar 2 para 4 menos 2 ser 2. Não é isso? Então, 8 dividido por quanto vai dar 2? Bom, 8 dividido por 4. Então, isso aqui tem que ser 4. 1 mais quanto é 4? Bom, esse x aqui é igual a 3. É bem o resultado que a gente está querendo. Vejam só que apenas tem um olhar diferente para a questão. Lembrando que uma fração é uma divisão. E lembrando também que no denominador aqui, pessoal, eu estou dividindo. É o nosso quociente da divisão. Então, com esse olhar para a questão, a gente resolve tranquilamente uma questão olímpica. Ou seja, um pouco de criatividade, né? A gente consegue resolver de uma maneira bem rápida. E isso aqui cai bastante nos concursos quando é cobrado equações. Tá ok? Então, era essa dica que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Compartilhe. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixo aqui. Meu muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.